O abrigo de idosos em Aparecida de Goiânia está precisando de doações de equipamentos de proteção e também de alimentos e produtos de limpeza. É que metade dos idosos do lugar está infectada com a Covid-19. Cinco deles estão internados na UTI e infelizmente seis já morreram. Cuidar de idosos carentes é o lema do projeto GiraSol. A ONG já existe há dois anos e atende atualmente abrigos de idosos nos municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Bela Vista, Itaú Sul e Anicuns. O projeto visa levar qualidade de vida, amor, carinho e eu vejo as necessidades que os lares permanentes precisam, lares de longa permanência e levar aquilo que há de necessário. Atualmente o projeto está arrecadando equipamentos de proteção individual, produtos de limpeza e alimentos. Toca, capote, luvas, máscaras e material de limpeza é água sanitária, detergente, sabão em pó, bucha, alimentos também, higiene pessoal, sabonete, creme dental, shampoo, álcool 70%. Os produtos vão ser doados para o abrigo de idosos Silvestre Linares que fica em Aparecida de Goiânia. De acordo com a idealizadora do projeto, o abrigo está em situação de emergência, porque uma grande parte dos funcionários e moradores contraíram a Covid-19 e alguns até morreram. É tudo muito difícil, muito saturado, sem falar nesse ambiente de angustiante que é e a gente pede realmente a oração de todos os grupos de fora, porque é muito importante e ajuda toda a sociedade para que a gente possa passar por tudo isso logo da melhor maneira possível. Para doar, você pode entrar em contato com a equipe do Projeto Girasol pelo Instagram, é arroba Projeto Girasol, ou pelo WhatsApp no número 62995386129. Vou repetir, 995386129. Um grupo de voluntários vai até a sua casa buscar as doações. Um grupo de voluntários vai até a sua casa buscar as doações.